O debate sobre o fim da escala 6x1 e a busca por uma jornada de trabalho mais equilibrada ganharam força no Brasil em 2024. Isso ocorreu principalmente devido ao estresse mental dos trabalhadores. De acordo com a pesquisa da ISMA de 2021, o Brasil é o segundo país com mais casos de burn-out, ou seja, um esgotamento físico e mental causado por jornadas de trabalho extenuantes. Ainda segundo a pesquisa, 30% dos trabalhadores no país sofrem com esta situação. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, já havia alertado para os riscos do excesso de trabalho que pode levar a doenças graves e até mesmo a morte. A escala 6x1, em particular, tem sido alvo de críticas. Essa escala faz com que o trabalhador tenha apenas um dia de descanso, após 6 dias consecutivos de trabalho, o que muitas vezes esse dia sequer é realmente de descanso, afinal, acaba sendo muitas das vezes utilizado para resolver problemas pessoais, cuidar da casa ou qualquer outra demanda que também é importante e que causa desgaste. E, claro, que não precisa trabalhar em uma escala 6x1 para saber como isso é humanamente sacrificante. Por conta disso, movimentos sociais e figuras políticas passaram a se mobilizar para promover uma revisão da atual jornada de trabalho. Um dos exemplos é a atuação da deputada federal, Érica Hilton, do PSOL, que anunciou uma proposta de emenda à Constituição para revisar a consolidação das leis do trabalho, a CLT, com o objetivo de reduzir a jornada de trabalho. Hoje, a CLT não especifica sobre a escala 6x1, limitando apenas a estabelecer o máximo de 44 horas semanais, com jornadas de até 8 horas, com algumas exceções para determinadas categorias profissionais. A proposta do deputado Érica Hilton surgiu em colaboração com o movimento Vida Além do Trabalho, liderado por Rick Azevedo, que ganhou notoriedade após desabafar sobre as condições de trabalho em uma série de vídeos postados nas redes. O movimento VAT defende o fim da escala 6x1 e a adoção de alternativas que promovam um equilíbrio maior entre a vida pessoal e profissional, como a semana de trabalho de 4 dias. E estudos recentes apontam para os benefícios dessa redução da jornada de trabalho. Um levantamento do Instituto Data Senado, realizado em abril de 2024, revelou que 85% dos trabalhadores brasileiros acreditam que teriam uma maior qualidade de vida com um dia livre a mais por semana, sem redução salarial. Além disso, 78% desses trabalhadores afirmaram que conseguiriam manter a mesma qualidade de trabalho, dedicando tempo livre para a família, saúde e capacitação profissional. Além dos benefícios pessoais, a redução da jornada de trabalho também poderia ter impactos positivos na economia. Um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de EES, sugere que a redução da jornada, mesmo pequena, para 40 horas semanais, sem redução de salário, poderia gerar mais de 2,5 milhões de novas vagas de emprego no Brasil. Experiências internacionais também reforçam a viabilidade dessa mudança. Em países como Alemanha, França e Reino Unido, a jornada de trabalho já foi reduzida sem perda de produtividade. No Reino Unido, um programa piloto da organização 4-Day Week Global demonstrou que empresas que adotaram a semana de trabalho de 4 dias registraram um aumento médio de 35% na receita e 92% das empresas participantes decidiram manter o modelo após o término do estudo. Tá gostando do vídeo? Então curte, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada do outro lado da história. No Brasil, a luta pela limitação da jornada de trabalho tem raízes históricas. No final do século XIX e início do século XX, o país começou a se industrializar, principalmente nos centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro. Esse processo atraiu uma grande quantidade de trabalhadores para as fábricas, onde as condições de trabalho eram precárias e as jornadas eram exaustivas, muitas vezes ultrapassando 12 ou até 16 horas diárias. E na época, também alegavam que não era possível reduzir isso, senão os empresários não iriam suportar. Mas conseguiram reduzir. Inspirados por movimentos internacionais na época, onde já se discutia a redução da jornada de trabalho, os trabalhadores brasileiros começaram a se organizar também e a reivindicar melhores condições de trabalho, incluindo a redução da jornada. No início do século XX, começaram então a surgir os primeiros sindicatos e associações de trabalhadores que organizaram diversas greves para pressionar os empregadores e o governo a esta redução. A greve geral de 1917, ocorrida em São Paulo, foi um marco importante exatamente nesta luta. Essa greve, que teve grande adesão, trouxe à tona a insatisfação dos trabalhadores e a necessidade de regulamentação das jornadas. As pressões dos trabalhadores aliadas, as mudanças políticas e sociais no país, culminaram na criação de uma legislação trabalhista. Em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas, foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que regulamentou diversos aspectos das relações de trabalho no Brasil. Entre as principais conquistas da CLT, estava a oficialização da jornada de trabalho de 8 horas diárias e 48 horas semanais. Além disso, a CLT estabeleceu o pagamento de horas extras, garantindo remuneração adicional para o trabalho realizado além das 8 horas. Em 1988, a Constituição Federal reduziu a jornada de trabalho para 44 horas semanais, mantendo as 8 horas diárias. Em nenhum dos dois casos, as empresas perderam produção ou quebraram por conta disso. Acontece que estamos falando de uma legislação que determinou uma carga horária quando os computadores eram raridade ainda no mercado de trabalho. Ou seja, a capacidade de produção acelerada aumentou consideravelmente nesses quase 40 anos, mas a carga horária dos trabalhadores não reduziu. O debate sobre a jornada de trabalho no Brasil se torna ainda mais relevante quando consideramos que a carga horária no país é a maior que a média global. Enquanto a média semanal de horas trabalhadas no Brasil é de 39 horas, países como Alemanha, Dinamarca, Noruega, Austrália, Canadá e Holanda possuem uma jornada semanal que chega a ser 5 horas menor. Esse contraste revela uma desigualdade nas condições de trabalho que pode ter impacto significativo na saúde e no bem-estar dos trabalhadores. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.